Deus hoje é sábado Pai, nesta manhã meu coração transborda de gratidão pela dádiva deste novo dia, agradeço por este momento de paz e tranquilidade que o sábado nos oferece, Pai, agradeço por cada bênção que recebo diariamente, pelo ar que respiro, pela família e amigos que estão ao meu lado, e por todas as oportunidades que a vida me proporciona, obrigado por teu amor incondicional que nunca falha e pela tua fidelidade que permanece constante, que neste sábado eu possa dedicar tempo para estar em tua presença, buscando renovar meu espírito e fortalecer minha fé, que eu possa encontrar descanso em ti, sabendo que és meu refúgio seguro em meio às tempestades da vida, que esta manhã seja um tempo de reflexão e gratidão, onde eu possa lembrar das tuas maravilhas e louvar o teu nome com todo o meu ser, que eu possa ser um canal do teu amor e da tua graça, espalhando a luz do Evangelho por onde quer que eu vá, que tua sabedoria me guie em cada passo que eu der neste sábado, e que eu possa viver de acordo com teus propósitos para a minha vida, em nome de Jesus, eu te agradeço por este dia e por todas as tuas bênçãos sobre mim, amém.